Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma tonalização. Uma tonalização no meu cabelo, que é loiro, né? E tá com uma cor meio estranha, assim, por causa do óleo de coco que eu passei ontem à noite, pra dormir, pra dar uma humectada no cabelo. Eu vou tonalizar com tintura. Eu vou usar, ó, a tintura da Eiko, onde eu comecei a colocar no potinho, a da Eiko. O número dela é a 1089, ó. Não sei se dá pra ver. 1089, que é o loiro pelo lado, que eu acho bonito, acho chique essa cor. Mas as minhas luzes já estão meio desaparecidas aqui, porque, às vezes, quando eu pinto o cabelo, aqui a raiz, às vezes escorre, né? Um pouco, quando a gente vai lavar o cabelo. Então, acaba sempre apagando. Mas vamos ver se eu consigo reavivar as mechas. Então, vamos lá. Eu vou usar a 1089, da Eiko. Vou usar a OX de 10 volumes, da Eiko também. Eu vou usar meio tubo só, tá? Como é tonalizar? Não precisa do tubo inteiro. Eu... deixa eu ver o que mais que eu vou usar. Tá. Quando eu já lavei o cabelo assim, eu uso, geralmente, máscara. Máscara de hidratação. Uma máscara branca. Mas, como hoje eu tô com óleo, eu quero aproveitar o óleo pra fazer... Na verdade, é uma experiência que eu nunca pintei com óleo no meu cabelo. Eu nunca tonalizei com óleo. Vamos ver como é que fica. Já vi alguns vídeos aí que as pessoas dizem que não tem problema, não. Que ela vai absorver do mesmo jeito. E, no caso, eu vou colocar shampoo. Vou... em vez da máscara, eu vou colocar shampoo. Vou usar esse shampoo aqui. Da Kielny. Um shampoozinho branco, que eu gosto muito. Não é muito branquinho, não. É um pouquinho amarelinho. O que é coisa? Acho que não vai mudar a cor do cabelo. E eu vou colocar um pouquinho desse shampoo aqui, ó. Da Água Flora. Em vez de máscara, que eu acho que é a desamáscara. Eu tenho medo dela dar uma chumbada no cabelo pelo tempo que eu vou ficar. Então, é uma experiência, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou preparar e já volto pra começar a tonalizar o meu cabelo. Tá bom? Até. Ó, já coloquei a oxigenada na cintura. Vamos misturar bem os dois. Agora, eu vou colocar... Um marcozinho desse olhinho aqui, ó. Epa. Não tá querendo sair não, né? Pronto. Tá bom. Só pra ajudar a tonalizar um pouquinho mais o cabelo. Mexendo, mexendo. Agora eu vou colocar, ó, shampoo. Vou misturar o shampoo. Ele é meio assim, peroladinho. Não tem problema, viu? De colocar a máfra ou o shampoo. Só que, no caso aqui, eu fiz o contrário, né? Eu meti o cabelo. E agora eu já faço o shampoo e depois eu só faço o final. Ó, vou pôr um pouquinho... Não vou pôr muito, não. Meu shampoo roxinho. É aquele shampoo que não mancha o cabelo, tá, gente? Nem resseca. Tanto. Mas que você feita não tem nenhum. Olha, assim, quase líquido, ó. Se você for causa do shampoo, tá? Mas pode deixar quebra-se. Bom, gente. Vou começar a pintar. Vou passar o meu preparo aqui, ó. Só ficar olhando pra cima aqui é porque o espelho tá aqui na frente, viu? Vou passar na raiz. Tudo bonitinho. Então, agora eu continuo assim, ó, com a mão. Como é tonalização, é até melhor. Você passa em todo o cabelo. Já passei em tudo. Agora eu vou esperar, assim, mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Mas esse tempo não é um tempo pra todo mundo, tá? Depende de cada cabelo. Eu vou olhando no espelho, no relógio, quando eu ver que tá ficando... Ó, já tá ficando. Meu cabelo é tão claro. Deixa eu mostrar atrás pra ver. Ó. Que pegou em tudo. Mas vira um grudinho, porque tem óleo, tem óleo, tem tudo nesse cabelo, né, gente? Já lavei o cabelo. Na verdade, eu só esfreguei que já tava com shampoo, né? Ficou macio, gostoso. Vamos ver a cor, né? A cor, na hora que a gente faz, sempre fica um pouco diferente, né? Mas conforme a gente vai lavando, vai mudando. Eu vou passar aqui, ó, um creminho. Na verdade, é o quê mesmo? É o quê? Absolute Repair. É um creme sem enxágue, que eu gosto muito. Que alinha bem os fios do cabelo. Mas cada um usa o que tem, tá bom? Eu ponho um pouquinho desse olhinho aqui, ó. Também da Série Expert, Absolute Repair, da L'Oreal. Agora, eu passo nesse monte de cabelo que eu tenho. Fala aí, você também tem um monte de cabelo? Daqueles que dá pra vender, alugar, emprestar? Agora, esse creme a gente não passa na raiz. Bom, gente, eu já sequei. Fiz uma escovinha meia boca, que eu não sei fazer escova direito. Meu cabelo ficaria mais bonitinho ainda, mais baixinho. Mas haja paciência, né? Então, escovei. Fiz um... Passei um pouquinho de chapinha nas pontas, que eu não gosto dele retão, espigadão. Na verdade, eu gosto de encaracolar ele nas pontas, né? Ó, aqui dá a impressão que ele tá escuro, ó. Mas ele não tá escuro. Ele tá claro. Eu não sei se é iluminação. E eu estou bem aqui, na janela da minha... Na minha janela. Usando a luz natural. Olha atrás. Tá dando pra ver? Na verdade, eu acho que ele muda um pouquinho a cor, assim que eu der a próxima lavada. Aí sim. Mas eu já sinto que as minhas luzes já sumiram todas. Já se incorporaram à cor. E assim que der, eu vou fazer. Não agora, mas... Eu vou fazer, sim. Eu adoro aquelas luzes. Tem champanhe na frente, assim, ó. Amo. Mas por enquanto, é o que dá pra fazer. De cabelo brasil, que eu não vou ficar. Nada contra quem gosta, tá, gente? Eu não gosto. Pra mim. Pra mim ainda não tá na hora de assumir isso. Mas... Quem gosta, gosta. E eu acho... Eu louvo muito quem já assumiu e fica feliz. Mas pra mim ainda não dá. Se tiver crescendo, assim, ficar um tempo. Igual nessa quarentena aí. Nossa, eu fiquei mais de 40 dias, assim. Mexi em nada no meu cabelo. E... Sei lá, o branco misturou com o loiro. Não mudou nada na minha vida. Mas eu gosto de... Tá com o cabelo sempre bem pintadinho. Bem arrumadinho. Eu ainda gosto. Eu acho que a questão de... Não é vaidade, gente. Não é vaidade. É gostar mesmo. Então, cada um faz o que gosta, né? Então, se você gostou do vídeo, curte aí. Tá bom? Compartilha se você quiser. Faça a pergunta que você quiser. Se eu souber responder. Não sou cabeleireira. Não sou profissional de nada disso. Eu sou uma curiosa que gosta de aprender a fazer muita coisa sozinha. Sem a dependência muito de cabeleireiro. Apesar que eu adoro a minha cabeleireira. Ela que faz minhas luzes lindas. Mas é isso aí, gente. Eu vou... Assim que eu editar esse vídeo. Eu vou escrever aqui embaixo o que eu usei. Como que eu fiz os produtos que eu usei. E acho que da próxima vez eu prefiro fazer sem... Sem estar fazendo outra química, não. Porque o óleo de coco não é química, né, gente? É uma hidratação bem profunda. Mas eu não queria misturar o óleo com a tinta. O óleo é óleo, a tinta é tinta. Eu sei que o resultado foi bom e tal. Mas eu prefiro fazer uma coisa de cada vez. Uma que é cansativo também. É igual pintar a raiz. E ao mesmo tempo tonalizar. Eu acho bem cansativo. Pra gente que não tem muita experiência, é cansativo. Então eu faço num dia uma coisa, num dia outra. E assim a gente vai levando, tá? Eu te agradeço, tá? Desculpa aí se eu fiz alguma coisa errada. Eu agradeço que você tenha assistido. Dá um joinha aí pra mim, tá bom? Compartilha o vídeo também. E qualquer coisa, estamos aí. Mulheres maduras que gostam de ter cabelos pintadinhos e bonitinhos. Tchau pra vocês, viu? Beijo. Até. Tchau. 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 Tchau.